Como estão? Eu quero responder para vocês de forma definitiva qual é o melhor própolis. E também eu quero apresentá-los uma mistura interessantíssima do própolis, o que eu vou dizer qual é o melhor, junto com a famosa geleia real. É um produto revolucionário, um produto excelente para a nossa saúde, nossa vitalidade. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, cirurgião das doenças do intestino. E a gente vai começar o vídeo, eu te convido a se inscrever no canal. Clica no de desinscrever, se é gratuito. Se você clicar e ativar o sininho, você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas. Tem muitas pessoas que gostam dos vídeos, compartilham, seguem as orientações, mas não são inscritos. É um prazer ter você conosco no Planeta Intestino. E o outro é um pedido para você clicar onde diz curtir, dê um like, dê um joinha. É importantíssimo para manter o fortalecimento do nosso canal. Lembra que o canal Planeta Intestino é meu, é seu. Nós só trazemos aqui informações com comprovação científica. Pessoal, antes de começar a responder para vocês claramente qual é o melhor própolis e apresentar essa mistura, essa fórmula que é revolucionária, vamos falar algumas coisinhas de benefícios. O que tem de comprovação científica do uso do própolis e da geleia real? Primeiro de tudo, tanto um como o outro são indispensáveis para melhorar a nossa imunidade. Que são as defesas do corpo. Para manter os nossos anticorpos numa quantidade adequada e com uma qualidade adequada. Porque nós nos expomos a processos infecciosos todos os dias, né? Nós conversamos com pessoas, as pessoas respiram perto da gente, nós apertamos as mãos. Uma série de outros tipos de infecções, até mesmo, por exemplo, uma infecção urinária. E quando tu está com a tua imunidade em dia, muitas dessas infecções, gripes, resfriados, dermatites, infecção respiratória, infecção urinária, elas nem se manifestam. Porque a tua imunidade, ela vai lá e consegue com os órgãos de defesa, com os leucócitos e com os linfócitos, a chegar lá e abranger este processo infeccioso. E você não vai nem imaginar que você poderia ter tido um processo infeccioso porque a tua imunidade deu conta do recado. Outro detalhe. É uma fonte de artepelin-se, um nome complicado, mas é o principal componente fenólico do própolis verde, que é fundamental para a saúde do nosso cérebro, fundamental para a parte da saúde cardíaca e também da nossa imunidade. Ele é um antioxidante e anti-envelhecimento. Sempre que você falar em antioxidante, saiba que é algo bom. É algo que previne danos celulares e ajuda a prevenir danos de células que pode chegar a levar até mesmo a um tumor. Porque uma má divisão celular é o que vai ser o foco inicial para uma carcinogênese e chegar a um tumor nos dócones mais distantes que você pode imaginar. Tem uma alta concentração do 10-HDA. É um ácido. É o ácido hidróxido decenóico. É uma substância nobre, exclusiva da geleia real. Ajuda na regeneração da pele, auxilia muito na parte de envelhecimento e alguns estudos que estudaram o ácido 10-HDA, eles estão mostrando que ele tem ação anti-tumoral. Olha que interessante. E as pessoas com o envelhecimento, as células tendem a ter uma mitose, uma multiplicação, às vezes de forma desordenada. E é isso que pode gerar uma lesão tumoral. Ele tem ação, essa associação, ação antioxidante e anti-inflamatória para a parte do sistema nervoso central. Por isso que é importante para a memória, para a cognição. Muitas pessoas dizem, doutor, eu não me lembro do que eu falei há pouco. Ou às vezes não estou com uma concentração como eu gostaria de estar, como eu tinha no passado. Muitas vezes está te faltando alguma substância natural deste tipo. Nós sabemos que tanto o própolis como a geléria real são produtos totalmente naturais. São produtos fitoterápicos. Eles têm alta concentração de componentes fenólicos e flavonoides, que é importante para evitar o dano celular, para evitar o dano dos vasos. Tem muitas pessoas que dizem, ah, esse componente é rico em flavonoides, é bom para o coração para a prevenção de angina, para a prevenção de infarto, para a prevenção de obstrução das artérias coronárias. E essa associação, ela é importante porque ela é rica nesses componentes fenólicos. E também, essa associação, ela auxilia na melhora da energia, na melhora da vitalidade. Muitas pessoas dizem, doutor, eu estou sempre cansado, eu não rendo mais com o meu rendinho no passado. São associações que tudo nos ajudam a melhorar a nossa vitalidade. Pessoal, e assim, uma dúvida que nós tínhamos, todos tínhamos, talvez você pode ver até algum vídeo mais antigo meu, qual é o melhor própolis? É o verde? É o vermelho? É o marrom? Os estudos bateram o martelo. O melhor própolis, que mais tem componentes fenólicos e esses grandes benefícios que eu falei há pouco, é o própolis verde, que as abelhas extraem do alecrim do campo. É o melhor própolis. Indiscutível. Muitos estudos definitivos mostrando que esse é o própolis que seria o mais adequado para o nosso uso. E o interessante deste lançamento, pessoal, que este própolis é um própolis que eu vou apresentar para vocês, que ele é um própolis sem mistura. Muitos própolis verdes vem com mistura de marrom e de vermelho. Esse é sem mistura, sem aditivo, ele é liofilizado em pó, colocado dentro de cápsulas. Não precisa mais ser que esses componentes líquidos, que é a cor ou o alcoólico, que tem um gosto muito ruim, um gosto muito forte. E nós sabemos que esses componentes líquidos, tanto a cor como o alcoólico, dá um pouco de diluição nos componentes fenólicos, nos flavonoides, que é algo importantíssimo para ter os benefícios. E muitas vezes esses produtos líquidos, eles são colocados em algum tipo de conservante para poder estabilizar a fórmula. E esse própolis em cápsula, o pó vai dentro, não é utilizado nem em um tipo de conservante, nem em um aditivo. Obviamente que ele é um pouco mais caro, mas é algo de muito maior qualidade, com muito mais componentes fenólicos, com maior concentração do ácido 10, HDA. Então, na verdade, muitas pessoas estão comprando própolis bem baratinho, de qualquer tipo de marca, e estão, como a gente diz o ditado, comprando gato por lebre. E não estão tendo os benefícios esperados que, na verdade, todos nós deveríamos utilizar o própolis. E essa mistura desse própolis com a geleia real desse novo produto tem um nome, chama-se própolis verde plus mais geleia real. E olha que interessante a concentração dos principais produtos. Aquele produto que eu falei para vocês no início, que é um produto nobre, que é o ácido 10, HDA, tendo numa geleia real de qualidade, tendo 7 miligramas, você pode dizer, é uma geleia real de muita qualidade. Esse, na verdade, tem 9 miligramas. E de componentes fenólicos do própolis verde, tendo, em média, 10 miligramas de componente fenólico, está excelente. Este tem 12. Então, tem 9 do ácido HDA e tem 12 de componentes fenólicos. É uma fórmula espetacular. Você usa apenas uma cápsula por dia e o horário de usar independente. Pode ser de manhã, de tarde ou de noite. Não tem horário para tomar. Tem alguns estudos que estão sugerindo pessoas que têm dificuldade de dormir, poder tomar à noite, que pode ter uma relação cinéstica com a melatonina. Você pode tomar de noite ou deitar. Mas, não tem nada batendo o martelo de dizer para você que tem que ser de manhã depois do café da manhã ou de tarde ou antes da refeição a hora que for desde que você tome uma cápsula por dia. Pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo embaixo onde fica o título ali o link dessa nova fórmula do Própolis Verde Plus mais geleia real. Vou passar para vocês ali e vou deixar alguns outros produtos também de qualidade porque eu sei que as pessoas sempre perguntam doutor, me diga o nome. Onde é que eu compro? Porque esse produto que eu expliquei para vocês agora não tem em farmácias comuns. você compra apenas pelo link e os outros que eu vou passar também o nome ali também você compra apenas pelo link. É um vídeo que você tem que compartilhar tantos benefícios com Própolis Verde e uma geleia real misturadas. Isso aí é algo importantíssimo para a nossa saúde. Pessoal, sem esquecer, nós temos uma página no Instagram que eu trago conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube e muitas pessoas estão se beneficiando com a nossa página do Instagram. é dr.fernando underline que é aquele tracinho baixinho junto à linha lemos dr.fernando underline lemos. Nos segue lá você vai gostar muito do nosso canal. Abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Olhem na descrição do vídeo os links que eu vou deixar para vocês. tchau. 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 Obrigado.